Bom dia telespectadores do programa O Povo e a TV, exibido através da Bande Minas para toda Minas Gerais. Estamos aqui hoje na AdClin, ao lado do senhor João Antônio Ventura da Assunção, diretor da empresa. AdClin hoje é uma referência no mercado de prestação de serviço. Senhor João, a que você atribui esse sucesso? Trabalho, dedicação. Perfeito. E que tipo de serviço que a AdClin presta, hein? A AdClin hoje ela pega uma portaria, uma faxina, uma sensorista, tudo que se tratar da mão de obra nós estamos prontos a atender. Toda Minas Gerais? Toda Minas Gerais. Que bacana. Então qualquer cidade do estado de Minas Gerais pode entrar em contato com a AdClin, que a AdClin tem funcionário para mandar para lá. Pode, pelos nossos telefones 25 15 88 55. Muito obrigado. AdClin então é sucesso absoluto. Com certeza. Muito obrigado. Nada, obrigado a você.